Eu vou sonhar Vamos lá! Me leva que eu vou por você E a vida a gente cruza Afinal, ela não acaba Continua sempre, sempre E a vida a gente cruz E a vida a gente cruz Eu vou sonhar Ficar na boa Que neste mundo Nada é à toa Quero viver com alegria Felicidade, paz e harmonia É muito bom curtir a vida Você e eu Eu quero cada vez mais Amar dançar Deixar a vida me levar Vamos lá! Me leva que eu vou com você Música 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 Tchau, tchau.